Você é de luzinha! Você é de luzinha! Gostei, tá vendo? Gostei, gostei. Você é de luzinha? Ready? Gostei, gostei. Gostei, gostei. Onde está a bola de bala? Porque amanhã tem uma bola de caí, mas a bola de bala. A bola de bala, a bola de bala. Onde está a bola? Onde está a bola? Para trás! A bola de bala. Deben a bola? Onde está a bola de bala? Amém. 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 Amém.